Então, é isso aí pessoal, mais um vídeo aí, vou mostrar para vocês aqui o resultado da polinização da rainha do abismo. Tem um vídeo aí, olha só, vou pôr aqui, olha a sementinha aqui já, olha a sementinha aqui, ela é bem miudinha viu, olha já na minha mão aqui, na ponta do, não dá para ver, é micro, é micro viu. Vamos ver se eu consigo captar aqui, mas é muito difícil viu, olha lá, pegou, olha a sementinha, esses pontinhos cor de laranja, olha a sementinha, deu? É isso aí pessoal, vamos pôr para germinar, já preparei já o substrato aqui, vou mostrar para vocês, já preparei já. Olha o substrato aqui ó, é o seguinte, que é vermiculita viu, vermiculita, um pouquinho de casquinha de pinos, pó de carvão e turfa. Daí tem caqueira também, pó de caqueira, este é o substrato para germinação, a importância que é o vermiculita e turfa que é o importante viu, entendeu? E também, e também, isso aqui ó, esse líquido aqui, que está com o enraizador, que seria isso aqui. Água oxigenada, o volume, coloca só, é pouquinha coisa só. É, na verdade, esse frasco é 250 ml, eu coloquei 2 ml de água oxigenada, é 2 ml daí. Então vamos cortar então aqui ó, tirar isso aqui, está madura né. Agora é só pôr aqui ó, deixa eu pegar aqui, abrir aqui, olha a semente, é muita semente viu. Olha lá, caiu, olha quanta semente, olha lá, espalhou. É só fazer isso, olha a mão, semente, olha. Ela é bem minúscula, viu, bem pequenininha mesmo, caiu dentro, se eu passasse. Aqui é o enraizador, vamos ver o que vai acontecer aí. Olha aí. Beleza. É isso aí, só isso só, viu. Espera aí, agora é só tampar. Beleza. Esperar germinar agora. Vou deixar no local bem, bem aberto o prédio agora. Local não põe no sol, não pode pôr no sol. Se colocar no sol já era. Eu vou deixar aqui em cima aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, onde eu vou deixar. Vou deixar aqui ó. Deixar bem aqui. Deixar junto com essas plantas também aqui. Deixar aqui. Tem outro aqui também. Mesma coisa. Esse aqui já, mas não é. Esse aqui é outro, é cacto isso aqui. Tem esse também. Só pra cobrir. Esse aqui. Spot esse aqui ó. Vai ficar junto aqui. Vamos por ver. Tem aqui. Por aqui. Aí ó. Beleza. É isso aí pessoal. Esse é o vídeo. Esse é o vídeo.